Lá dos princípios do mundo Aquilo que vos digo é de arte e profissão É de arte e profissão e vou-vos falar das mulheres E aquilo que elas são Rapazes que estáis solteiros, deixai-vos estar que estáis bem E deixai-vos estar as raparigas na casa de quem as tem Já perguntei a um sábio se me sabia dizer Onde produziu a mulher para tanta malícia ter O sábio me respondeu dizendo-me ser exato Que a primeira foi feita do rabo de um grão de gato Fiquei meio confundido e eu que nunca tal ouvi Fiquei meio confundido mas contei tão ao sábio O que sempre tinha ouvido Os padres na minha terra quando prego o seu sermão E dizei que a primeira foi feita de uma costela de dom O sábio me respondeu Não deve-se acordizar Como isto aconteceu e Eu lhe vou explicar Quando Deus criou o mundo Era tudo informe e bom O mar e Deus e a terra Viviam na escuridão E de um bocadinho de barro Fez o nosso pai a dom Desde que lhe deu a vida Desta forma lhe falou De tudo o que deixo livre De tudo o que deixo livre Não te quero obrigar Mas se me te atrai soares Eu te saberei castigar E a dou aguardo sendo-lhe Cometendo não tocar Mas pedindo companheira Para ter com quem falar E Deus disse-lhe que sim E que posso descansar Maladão adormeceu E maladão adormeceu Ao pé dele Deus chegou E sei que ele até se fez Uma costela lhe tirou Maladão aguardou O senhor o quis experimentar Pegou numa costela E deu-na para guardar E a dão pegou nela Numa folha embrulhou E no tronco de um cabalho Foi ali que aguardou Para o outro dia E para o outro dia O senhor Pedeu-lhe para apresentar E a dão foi a correr Mas não a pôde encontrar Não sabia, ó desgraçado Que quantas devia dudar E eu eitou perto de si Um gato nela a rilhar E a dão tentou tirá-la Mas não a pôde tirar E a dão desesperado E a dão desesperado Corrava o bato por soe E brilhou-na tal folha E o senhor logo levou E a dão nosso senhor E a mulher dali levou Depois disse-lhe o senhor Depois disse-lhe o senhor E já te vou apresentar Aqui tens a mulher E já que quiseste chamar Aqui tens a companheira Que por si foi escolhida E que está de mortificar Enquanto tiveres vida Serás por ela enganado Já que tentaste desenganar-me Serás por ela enganado E desta forma ficaste Sempre sujeito ao bocado